O dia amanhece Meu coração Está cansado de chorar Me faz andar Pra não voltar Ando pelas ruas Mas tudo o que eu vejo Não tem valor algum Na minha vida Eu sei que existe um Deus Um verdadeiro Deus Pois me falaram de Jesus Eu vou tentar Mais uma vez Ajoelhei no chão Levantei as minhas mãos Para o céu Eu preciso de Ti Por favor, Jesus Não me deixe aqui Diga-me o que devo fazer Seja o teu querer Eu quero te conhecer Vem me socorrer Uma leve brisa E em meu rosto Enxugou as minhas lágrimas Mas agora eu sei Com quem falei Obrigado, meu Jesus Pela compaixão O que teve por mim Vou te seguir Vou te seguir Eu preciso de você Eu preciso de ti Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer